Em nota divulgada neste sábado, o ministro das Relações Exteriores condenou veementemente o golpe militar na Guiné-Bissau e a interrupção do processo eleitoral no país. Na quinta-feira, os militares da Guiné-Bissau tomaram o poder e prenderam o presidente interino e o primeiro-ministro há poucos dias do segundo turno das eleições presidenciais. Além do Brasil, os outros membros da comunidade dos países de língua portuguesa condenaram o golpe.